Vem aí o lockdown, e você foi avisado Então esquece do rolê, o comércio tá fechado Eu vou te mandar real, pra você ficar ligado Eu só falo uma vez, é o traficante enviado Pra começo de conversa, fica em casa ou arrombado Ou tu vai parar na porta de um hospital lotado E deixa de miserinha, obedece a tua moça Sossega teu cu em casa e vê se vai lavar uma louça Essa dica é importante, tu presta muita atenção Máscara na cara e vê se bota o cu na mão Tu só pensa em resenha, isso é aglomeração Se não quer pegar covid, toma quieto teu litrão Esse papo é que eu te dou, pra tu enfrentar bem legal Lá na frente eu te encontro e cai de boca no ar Aaaaaaah